Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a base da Mary Kay, a Etiplay. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com essa base, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, já deixa seu gostei aí embaixo pra mim, deixa seu comentário também, se por acaso você já usou essa base, qual foi a sua experiência, comenta aqui abaixo pra que a gente possa compartilhar as nossas experiências aqui e nos ajudarmos com as nossas opiniões sinceras. Então gente, eu vou passar um takezinho agora, eu aplicando essa base no meu rosto e daqui a pouco quando eu terminar de aplicar eu volto pra conversar com vocês, tá bom? Então vamos lá gente, eu vou aplicar juntinho com vocês essa base da Mary Kay, que é a Etiplay. Então ela vem nessa embalagem assim, super bonitinha, vem com 29ml de produto, ó. A minha cor é a Medium, Medium Toadip. Vou prender meu cabelo aqui pra gente começar a aplicar. Essa base, gente, eu consigo aplicar ela tanto com os dedos, que é uma característica legal das bases da Mary Kay, que as bases da Mary Kay eu consigo aplicar com os dedos e fica com um acabamento muito legal. Eu consigo aplicar com o pincel, fica muito bom também, e com a espondinha. A forma que eu mais gostei, a forma que eu sempre tô aplicando ela é com o pincel. Então é essa a forma que eu vou aplicar juntinho com vocês, tá bom? Minha pele está limpa, está hidratada, então vamos lá aplicar esse produto. Eu dou uma agitadinha, sempre todas as bases eu agito, tá misturada nos todos os componentes, e vou aplicar no meu rosto. Essa base rende bastante, gente, não apliquem muito. Como sempre, eu gosto de aplicar bastante base, e a primeira vez que eu fui aplicar eu acabei aplicando demais. Então vão com calma, vão com cuidado aí, não apliquem muito produto, porque ela rende bastante e ela espalha muito bem também. Aí eu gosto de aplicar assim, ó, dando... Ela é bem fluida, por sinal, ó. Vocês vão ver aqui, ó, ela é bem fluidinha, ela é líquida, ela é bem... Não é aquele líquido... É um líquido bem fluido. Não chega a ser uma base fluida, mas ela é bem... Bem... Bem emoliente. Essa é a palavra, ela é bem emoliente. Por ser uma base mate, ela é bem emoliente. Geralmente as bases mates são mais grossas, né? Vamos lá, eu aplico com esse pincel aqui e vou espalhando em todo o meu rosto. A espalhabilidade, como eu já falei dela, é muito boa. Muito boa mesmo, você... Ela escorrega na pele, sabe? Ela é muito gostosa. Eu tô sem primer, tô só com a minha pele hidratada. Ela é muito boa. Ó, já tô com a parte aplicada no meu rosto, já consegue ver aí, né? O poder de cobertura dela. A cobertura dela é muito boa. Ela aqui não fala que ela é de alta cobertura e nem promete muita cobertura nessa base, mas ela cobre muito, muito bem. Apesar de não prometer, ó, dá pra perceber, né? O poder de cobertura dela. Não chega a ser aquela cobertura power, power, power. É, mas a cobertura dela é muito satisfatória, muito boa. Esse tom que eu escolhi pra mim, eu acho que ele ficou um tomzinho só um pouquinho, mas um pouquinho mesmo. É, um pouquinho mais escuro que a minha pele, eu acho. Mas, como a gente tá saindo do inverno, daqui a pouquinho o inverno vai acabar e a minha pele vai começar a ficar um pouquinho mais bronzeada por causa do sol, eu acredito que vai ficar bem legal no verão pra usar essa base. Ela não oxida muito, na verdade, ela quase não oxida. Então, ela fica bem esse tom mesmo que eu tô aplicando aqui pra vocês. Que eu tô aplicando aqui no meu rosto e mostrando pra vocês. Pronto, gente, eu já apliquei a base e sempre quando eu aplico a base, eu venho com a esponjinha pra dar umas batidinhas. Eu sempre faço isso em todas as minhas bases, tá bom? E, como vocês percebem ainda, ela cobriu todas as minhas manchinhas de espinhas, cobriu tudo. Só um pouquinho de olheira que eu ainda consigo ver aqui. Mas, como ela não promete alta cobertura, eu acho que ela é uma cobertura muito boa. Eu não sinto necessidade de aplicar uma segunda camada, mas ela aceita, sim, uma segunda camada, tá bom? Então, se você gosta daquela pele bem coberta, aquela pele bem power, assim, Ela aceita as segundas camadas, ela aceita camadas de base, tá bom? Ela aceita construir camadas. Aí eu venho com essa esponjinha, ela tá umedecida. Eu vou dando uma batidinha só pra dar uma sentada na pele. Ela já tá sentada na pele, mas mesmo assim eu gosto de dar batidinhas com a esponjinha. A pele fica muito bonita, gente, ó. Vocês estão vendo aí? Fica muito, muito, muito bonita. É muito bonita mesmo. Eu sinto a pele aveludada, sabe? Muito aveludada. Essa é a base, sim, que eu consigo usá-la sem pó, que eu não vou me incomodar de jeito nenhum. De eu não passar pó nessa pele aqui, né? Com essa base. Minha pele é extremamente oleosa, como eu já falei pra vocês em outros vídeos. Eu sempre sinto a necessidade de aplicar pó. Com essa base, eu não tenho essa necessidade de aplicar pó. Então, é muito maravilhosa essa base. Mas, mesmo assim, eu vou aplicar pó, porque eu sou a doida do pó. Eu vou terminar essa maquiagem. Daqui a pouquinho eu volto pra falar com vocês, tá bom? Já apliquei a base do meu rosto, gente. E agora vamos falar sobre a base. Ela vem nessa caixinha aqui, bem bonitinha. Inclusive, bem gringa. Mary Kay é uma marca gringa, né? Aí vem escrito aqui, Mary Kay é de play. Base líquida mate. A minha cor, como eu mostrei pra vocês quando eu tava aplicando, é a médium tol deep. A médium tol deep. Chique. Aí aqui vem escrito assim, ó. Apropriado para todos os tipos de pele, ajuda a controlar o excesso de brilho e oleosidade por oito horas. É o que a base promete. É só isso que ela promete. Aí fala que é livre de óleo, de fragrância. Realmente, ela não tem cheiro. Eu esqueci de comentar pra vocês, né? Quando eu tava aplicando, ela não tem cheiro. Ela tem um cheirinho bem suave. Não é livre totalmente de fragrância nela. Tem um cheirinho, mas um cheirinho bem sutil. Um cheirinho... Eu não consigo nem discriminar que cheiro é esse. Mas ela tem um cheirinho... Mas é um cheirinho que não incomoda, não. Acredito que se você tem alergia, cheiro assim, não vai. É um cheiro que quase que se ela não falasse aqui, eu nem ia nem perceber. Mas ela tem um cheirinho bem, bem fraquinho mesmo. Aí ele fala aqui que é pra ajetar a base, aplicar a base para um acabamento mate perfeito, construindo a cobertura desejada. Como eu mostrei pra vocês, né? Ela é uma base de cobertura. A primeira camada que eu apliquei, eu já achei uma cobertura legal. Uma cobertura média. Se eu quisesse uma cobertura alta, era só aplicar mais camadas. E se eu quisesse uma cobertura mais suave ainda, era só aplicar menos produto. Porque ela constrói camadas. É um ponto positivo pra essa base. Ela é bem legal com relação a isso. Ela, se eu não me engano, tem seis tons. Eu vou colocar aqui na tela, mas ela tem seis tons de pele. Nessa base, eu acredito que tinha que ter mais tons. Uma gama maior de tons, né? Inclusive, eu comentei pra vocês, né? Que se eu escolher esse tom bege médio, que geralmente o tom das bases, pra mim, são os tons médios. E ela ficou um pouquinho escura. Mas nada demais. Mas eu acredito que ela tem que ter uma gama maior de cores. Então é isso que a marca promete, gente. Ser acabamento mate, controlar o brilho por até oito horas. Eu confesso pra vocês, essa base eu amei. Essa base é maravilhosa. Eu vou comprar ela. Eu vou usar sempre. Mas isso que ela promete aqui, ela não cumpre, tá? Por oito horas, não. Ela deixa um acabamento mate, deixa um acabamento perfeito, maravilhoso. A pele fica muito bonita e bem abeludada. Mas não dura por até oito horas, gente. Não dura oito horas. Na minha pele, ela durou em torno de quatro a cinco horas. É uma duração legal, mas não dura até oito horas. E elas são de duração de base nas peles, varia muito, né? Com clima, região onde você tá morando, se a sua pele é seca, se a sua pele é oleosa. Varia muito. E como ela fala que é pra todos os tipos de pele, eu acredito que pra pele seca, talvez ela vinha durar. Não sei se você tem pele seca e já usou essa base, comenta aqui abaixo pra eu saber. Mas é na minha pele, que é extremamente oleosa e com muitos poros abertos. Ela não durou. Ela ficou mate, ficou sequinha, que eu não passei, mas não durou até oito horas, tá? Até oito horas, eles... Não dura, não. Então, com relação à durabilidade, já comentei pra vocês que é um tópico que eu sempre comento aqui nas bases. E o próximo tópico que eu vou comentar aqui é sobre a transferência, vamos ver se ela transfere na pele. Geralmente, pra ela ser mate, não era pra ela transferir, né? Mas vamos ver se ela transfere ou não. Vou pegar aqui o papel higiênico pra mostrar pra vocês o que é a realidade e opinião sincera. Passar aqui na testa, ó. Tô apertando bem, gente? Muito bem. Ó. Só aqui no nariz que ela transferiu mais, gente, ó. Tá vendo? Esse aqui foi no nariz e esses outros aqui foi no rosto. Ela transfere, sim, um pouco no nariz, mais no nariz, mas aqui ela tá bem sequinha, bem aveludada. Ela não transfere tanto assim, tá? Eu considero que ela, na teste de transferência, ela passou. Só não no nariz, porque o nariz é um lugar bem chatinho mesmo, que ela não passou, que ela transferiu porque foi no nariz. Mas o resto do rosto eu considero ok. A transferência tá ok, passou no teste de transferência. Outro ponto também que eu analiso nas bases é se ela marca as minhas linhas finas de expressões. Eu vou aproximar bem aqui pra vocês verem. Ela não marcou. Tem umas linhaszinhas aqui, ó. Mas não acumulou e nem marcou, tá bom? Então, esse ponto aí passou super. Eu amei essa base porque ela não marcou. Apesar dela ser mate, ela não marcou. Geralmente as bases mate, elas marcam muitas linhas de expressões. E o próximo quesito que eu avalio sempre é a marcação de poros. Tenho bastante poros aqui no nariz e meu nariz é muito chatinho com base. Eu já falei isso pra vocês. Ela não marcou nada. Eu amei essa base por isso. Nada ela marcou de poros. Passou super nesse teste. Outro ponto é que eu avalio é o jeito como a base sai. Ok o jeito que ela sai. Ela não sai feio. Também não sai tão bonita assim, mas ok. Ela sai primeiro no nariz, aqui no centro da testa. Ela sai ok, tá? Sai legal. Outro ponto é a oxidação da base. Essa base não oxida, gente. Geralmente as bases da Mary Kay, elas se adaptam ao tom da pele, né? E essa daqui, ela não oxidou. Ficou legal, não oxidou. O jeito que eu passei, ela ficou. E outro ponto que eu vou analisar é se ela estoura no flash, né? Geralmente as bases da Mary Kay, elas têm a faminha de estourar no flash. Elas são legais, são maravilhosas, mas estouram um pouquinho no flash. Vamos ver se essa estoura também. Eu coloquei pra vocês aí, gente, uma foto com pouca luz. E dá pra perceber que ela não estoura. Eu não achei que ela estourou no flash. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Na minha opinião, ela não estourou. Já usei outra base da Mary Kay, que é aquela Time Wise. E ela estoura um pouquinho no flash. Essa aqui eu não achei que ela estourou, tá bom? Então ela passou no teste de flash, na minha opinião. Agora vamos ver o teste da água. Essa base não fala, gente, que ela é a prova da água e nem que ela é resistente à água. Eu vou aplicar... Eu já sei que ela... Se ela é ou não, porque eu já usei. Já eu tô usando essa base já faz alguns dias. Vou prender meu cabelo aqui, que eu não tô afim de molhar meu cabelo. Vou aplicar a águinha da Thermal da Ruby Rose, como eu sempre aplico. Ó, gente, ela não... Ela é resistente à água, sim. Ela não escorre. Vou ficar mais um pouquinho. Ó, tá meio molhada agora. Vou pegar o outro lado do papelzinho. Tá limpo, ó. Pra mostrar pra vocês. Ela escorre. Não tem base escorrendo junto com a água. Não é... Ela não... Você não vai ficar se desfigurando, se por acaso, se lacrimejar na rua, quando você estiver usando essa base. Vou secar aqui com o papel, só pra ver. Olha, eu vou dar aqui um pouquinho. Sai um pouquinho de produto junto com o papel, mas nada demais. Essa base tá aqui no lugar. Tá intacta. Ó, sai um pouquinho no papel, tá vendo? Mas a base tá aqui. Tá bonita ainda. Continua bonita. Geralmente, as bases, quando a gente... Aplicar a água, pras bases ficarem mais bonitas, né? Não, pra elas ficarem feias. Ah, o papel grudou aqui, eu vou tirar. Então, gente, ela passou em praticamente todos os quesitos que eu analiso nas bases, né? Esses sete quesitos aí que eu vou mostrar pra vocês. Ela leva o carimbo aí. Ela leva o atestado de base perfeita. Então, em busca da base perfeita, ela leva esse carimbo. Como eu sempre falo pra vocês aqui na resenha de bases, né? De skincare, de skincare. No Make Up By Me, eu sempre vou analisar a maioria dos produtos que eu vou resenhar aqui nesse quadro é sobre base, em busca da base perfeita. Esse é o meu lema. Então, ela leva esse carimbo de base perfeita. Eu não falei pra vocês ainda, gente, o valor que eu paguei nessa base. Eu paguei 50 reais nessa base, 49,90, 50 reais. E eu acho que vale super a pena o investimento nessa base. Eu compro ela, comprei, vou comprar. Ela é maravilhosa pra quem tem pele oleosa. Eu não sei pra quem tem pele seca. Eu acho que, na minha opinião, pra quem tem pele seca, eu não sei se vai gostar muito dessa base. Porque ela deixa a pele bem sequinha mesmo. Vale super a pena o investimento. Essa foi a resenha que eu quis vir aqui trazer pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.